Capítulo 233 a 235. Este gato gordo finge usar as super esferas do dragão. Algumas esferas do dragão com o tamanho de um planeta que estão distribuídas entre os universos 6 e 7, que são extremamente poderosos, tanto que você pode até pedir para matar um Akaishin para você, disse um cara lindo, alto, musculoso, poderoso, com rabo e três olhos que veio na hora certa explicar em poucos segundos o que aquele gato gordo levaria minutos. Obrol-san visivados disseram, cumprimentando calorosamente a pessoa mais importante de suas vidas, já que ele é o melhor cozinheiro que eles já conheceram. Olá, como vai? Brawls disse retribuindo o cumprimento, mas com menos entusiasmo que visivados, já que eles eram quase aproveitadores que só o queriam para sua comida. Ariki, Broi, Beerus e Champa gritaram com muito menos entusiasmo do que Brawls, já que estavam cara a cara com um único mortal que poderia vencê-los. E além de ele é um bastardo do caralho. O que há de errado, você o conhece? Perguntou Beerus, surpreso ao ver que seu irmão gêmeo teve a mesma reação que ele. Como isso é possível? Ele deveria estar no universo 6 e esse mortal não pode viajar entre o universo. Sim, claro. Vis não te contou nada? Disse Champa, que estava parcialmente grato a Vis por não ter contado ao bastardo de seu irmão sobre sua derrota humilhante nas mãos de Brawls. Algo que ambos tinham em comum e nenhum deles queria falar. Claro que conheço. Eles me acusaram de algo muito feio anos atrás, que não foi minha culpa, e ainda não se desculparam. E sobre o que eu faço aqui? É porque Bulma tinha me dito para trazer comida para você. Odeio quando ela me obriga a te compensar por te fazer trabalhar um mês sem recompensa. Mas acima de tudo eu venho para vocês quatro. Especialmente você Vegeta e Yan. Disse Brawls bastante irritado enquanto apontava para seu casal de Saiyajins menos favorito. Ei, por quê? Goku perguntou que não entendia o motivo, ou qualquer coisa em geral. O que eu fiz agora? Vegeta protestou. Ele estava cansado de ser sempre o bode expiatório de Brawls para tudo. Por que eu também? Yan perguntou que ela não estava acostumada a receber punições merecidas de Brawls, já que Vegeta sempre pagava pelos dois. É mais sobre o que você não fez. Como você está aqui todos os dias treinando, seu filho Vegeta Jr., que parece que você abandonou, passa o dia todo na minha casa com meu adorável Sutiã. Exceto as poucas vezes em que está com seu tio Roche, que também parece ter invadido minha tranquilidade com sua filha para chorar dizendo que sente saudades de sua esposa. O resto do tempo está comigo e minha família. Porra! Minha casa se tornou um maldito berçário de Saiyajins. Eles praticamente levantam, comem e jantam e vão dormir na minha casa. E isso não é tudo. Vegeta Jr. Me chama de pai às vezes. E isso é algo que não vou tolerar. Além do mais, ele ainda é muito novo para pedir minha filha em casamento. Então você pode começar a cuidar dos seus filhos sozinha antes que eu chame o serviço social, ou piccolo. Brawls protestou de forma excessivamente melodramática, mostrando sem complexo sua faceta de pai hiperprotetor e hater de Vegeta ao mesmo tempo. Gente, vocês são irresponsáveis, disse Goku, muito desapontado com seus amigos. Você não é quem para falar. Todos gritaram, e com razão. Bem, deixando isso de lado. Você estava falando sobre um torneio? Brawls perguntou a Champa e Vados, mudando de assunto para esquecer que sua filha gostava do filho de Vegeta. Esse? Eu penso isso. Merda. Não levei em consideração que Brawls poderia participar disso. Se ele participar, Champa disse que tentou evitar essa pergunta por todos os meios possíveis. Ele não podia deixar Broly participar do torneio que ele havia proposto, ou então seu time não teria nenhuma chance de vencer. No entanto, infelizmente para Champa, Brawls ouviu tudo sobre o torneio perfeitamente. Embora de certa forma Champa devesse se sentir com sorte, pois disse a ele, não se preocupe, seja o que for, não estou interessado em participar. Vá, Tati! Gritou Beerus, extremamente desapontado, pois esperava que Brawls participasse e assim tivesse a vitória garantida. No entanto, a decepção de Beerus significou a felicidade automática de Champa, que voltou a falar abertamente sobre seus torneios ótimo. Então está decidido, quem vencer o torneio receberá as super esferas do dragão. Por enquanto só tenho seis, mas espero encontrar logo aquele que me falta, principalmente se contar com a ajuda de vocês, claro. Se aquelas quatro pessoas desajeitadas que mal conseguem se mover participarem e também encontrarem a esfera que me falta. Isso vai ser o melhor. Vou conseguir meu desejo de graça e também poderei ganhar meu irmão arrogante. Ahá, eu sou um gênio. Então você também quer que nós o ajudemos a encontrar o que está faltando. Você é um. Beerus disse, irritado por ter que aceitar novas responsabilidades. Por ter que participar de um incômodo que não beneficia muito. Um aborrecimento que ele estava prestes a rejeitar. Mas... Por favor, Beerusama. Com o radar de Bulma, poderíamos encontrar algo assim em um instante. Vamos Beerusama, vamos fazer o concurso. Por favor, Goku disse, implorando ao gato para deixá-lo jogar. Você realmente deseja lutar neste torneio? Beerus perguntou um pouco condicionado ao ver a cara de cachorrinho de Goku. Claro que eu faço. Goku disse pulando como uma criança. E vocês três? Beerus pediu para verificar se os outros também queriam participar. Sim, claro. Vegeta, Ian e Jinjer responderam. Assim será. Vamos participar disso. Disse Beerus, que de vez em quando gostava de agradar seus súditos e seu irmão. Ele era um bastardo, um déspota e um genocida, mas no fundo ele é uma boa pessoa. Sim, sim, tanto faz. Mas vá procurar seu filho antes que ele me peça para adotá-lo, ou pior, vou te emprestar um radar Dragon Balls e uma nave espacial. Então não se atreva a perder o valioso tempo de Bulma com você quando ela poderia usar em mim. E para mudar o lugar da Terra também, crie o mesmo se quiser, mas não mude minha casa, ou vou chutar a porra da sua bunda a champa, como eu fazia quando era pequeno. Brawls disse, mais uma vez mostrando o quão incrivelmente superprotetor e territorial, ele é com sua família. Ele batia em você quando era criança? Beerus perguntou a seu irmão, em parte surpreso, assustado e acima de tudo, zombando dele, embora ele também tenha sido espancado recentemente. Ah, entendi. Brawls se casou e teve uma filha. Que inesperado, disse Vados, surpreso com aquelas declarações. Ninguém a havia informado sobre isso, e Viz assentiu, concordando 100% com a irmã. Qualquer que seja. Vamos falar sobre as regras do torneio, disse Brawls, que queria encerrar esse assunto rapidamente para ir para casa. As regras acordadas foram as usuais nesta franquia. Perder a consciência render-se, sair do ringue significa derrota. Você não pode matar o oponente. Armas não podem ser usadas. E claro, o doping também foi proibido. O torneio seria em uma semana em um planeta sem nome em uma dimensão intermediária entre o universo 6 e 7 às 10 horas. Por parte da equipe do universo 7, o último membro seria Piccolo, já que Goh não estava nem um pouco interessado naquela estupidez. E devido à proteção de Brawls, Beerus não conseguiu chantageá-lo para participar. Durante aquela semana de espera nossos queridos Saiyajins procuraram pela última superesfera do dragão, que não foi encontrada, pois estava localizada na dimensão intermediária. Brawls já sabia, mas gostou muito de ver como Goku e os outros procuraram por ele em todo o universo inutilmente por dias. Porém, apesar dessa perda desnecessária de tempo, os quatro conseguiram treinar incansavelmente por cinco dias seguidos no compressor de tempo de Bulma e também na sala de tempo de Dendê, que ele reformou para eliminar o limite de usos, sério Kami. Dendê tem que superou em tudo. Então, no dia do torneio. Realmente, exceto Gohan que tem que trabalhar e cuidar de Pan, ninguém mais tem que fazer nada hoje? Brawls protestou, insinuando que havia muitas pessoas aqui. É sábado Brawls. E além disso você está aqui também. Koririn protestou, contradizendo o protesto de Brawls. Você só sabe encontrar desculpas, disse Brawls concluindo essa discussão absurda sem um vencedor ou perdedor óbvio. Todos tiraram um dia de folga para participar do evento. Neste seleto grupo estavam Vis em seu papel de motorista de táxi, Beerus, os cinco participantes, o restante dos guerreiros Z, seus amigos e suas famílias, e também um povo inútil que se proclamou rei do universo, acompanhado por um patrulheiro inútil conhecido como Jaco. Já estamos lá, Brawls disse para Vis já que estava cansado de esperar, e ver que Bra e Vegetta Jr se davam tão bem deu nos nervos dele. Resta pouco Brawls. Vis respondeu com mais paciência que um santo. Se eu soubesse que esse cubo mágico era tão lento eu teria nos teletransportado direto para lá, disse Brawls, mostrando sua insatisfação com o transporte público. Você só sabe reclamar? Se você não vai lutar, não venha. Gritou Beerus que não se sentia confortável em estar em um espaço tão pequeno com Brawls, muito menos quando ele não parava de incomodar e nem vinha ajudar. No torneio, você quer que Beerus lute? Você realmente quer que eu lute? De novo, tem certeza? Brawls disse ameaçando Beerus com um sorriso extremamente forçado. TSH. Eu não disse nada. Beerus disse, lendo nas entrelinhas o que Brawls queria dizer a ele. Se algo que ele aprendeu com Goku, Vegetta, Ian e Jinjer, é melhor não provocar aquele cara. A essa altura, todos já haviam se acostumado com essa hierarquia em que Brawls estava no topo, Bulma ao seu lado, Beerus abaixo, Visa Margem e todos os demais abaixo de Beerus. No entanto, a nova adição ao grupo não entendeu o que diabos estava acontecendo. Jaco, quem diabos é esse cara? Como ele pode falar assim com o Deus da destruição? Disse o Rei Jinga, o povo alienígena coroado que supostamente era o rei do universo agora que Freza estava morto, ou algo assim. Rei Jinga, não se aproxime ou fale com aquele monstro. Eu garanto a você, é o melhor, disse Jacó, dando o aviso mais importante do universo, que ele não poderia dar a si mesmo décadas atrás. E após alguns minutos de viagem em que cada um fazia o que queria, chegaram ao planeta do torneio, de onde puderam ver a super esfera do dragão. Então essas são as super esferas do dragão? Eles são enormes. Todos disseram muito surpresos, principalmente aqueles que já estavam surpresos ao ver a disparidade de tamanho entre as esferas do dragão da Terra e as de Namekusei. Eles esperavam que seu tamanho fosse muito maior que o de Namek, mas nunca imaginaram algo assim. Essas esferas do dragão eram tão grandes quanto um pequeno planeta. Bar, eu já os vi maiores, disse Brawls, nem um pouco impressionado. Sua Dragon Ball era maior. Sim, sim. O que você disser? Disseram os outros, que já estavam cansados de sua vanglória, especialmente depois de suportá-lo durante toda a viagem. Estou falando sério, Brawls respondeu, mas sem dar mais detalhes. Aliás, ao pousar no planeta, asteroide já havia gente esperando por eles, como Champa, que como bom anfitrião foi recebê-los. Ah, então você veio mesmo? Eu estava começando a achar que você tinha se acovardado, disse Champa, irritado como sempre. Cala a boca, Champa. Vamos acabar com isso o mais rápido possível. Não tenho o dia todo para suas bobagens, disse Berus, que estava bastante irritado depois de aguentar a atitude irritante de Brawls por um quarto de hora, o mínimo que ele queria era ter que suportar também o irmão. Fazer o quê? Você passa os anos dormindo, Champa respondeu. Mas eles não eram os únicos deuses a bordo daquele planeta. Uau, o que você está fazendo aqui, Kaioshin-sama? E Shi e Kibito também ficaram felizes em ver Goku, a única alma pura entre os Saiyajins que eles já conheceram, sem contar seu filho. Bem, Goku-san, já faz um tempo, não é? Que tal a Baze está do trás? H.M.? Ei, vocês são o Kaioshin-sama do Sexto Universo? Goku disse, que interrompeu o caloroso discurso de reencontro de Shin para se concentrar nos novos rostos. No caso, dois caras que se vestiam quase como Shi e Kibito, tinham brincos como eles e também eram parecidos, embora mais feios. No entanto, antes que os Kaioshin do Universo 6 pudessem se surpreender e até mesmo ficar chateados com a confiança com que Goku se dirigia a eles e sua atitude desrespeitosa. Isso mesmo Goku, eles são. Quanto tempo sem te ver inútil-chan, eles cagam de medo ao ver que seu maior pesadelo havia crescido, surgido atrás deles e apoiado em seus ombros de uma forma muito perturbadora e sombria. Ah, ali, ai, hein? Bro, i, i, i. Fuva e seu assistente gritaram de profundo terror ao ver que estavam cercados pelos braços rochosos de Brols e que seu rosto estava a poucos centímetros do deles. Uma cabeça da qual se projetava um terceiro olho perturbador e ameaçador. Um terceiro olho que eles nunca esqueceriam em suas vidas. Você os conhece, Brols? Goku perguntou, perguntando o óbvio. Sim, claro, somos velhos amigos, Brols respondeu feliz enquanto abraçava efusivamente os dois cacochem com seus braços, que pareciam estar rezando para alguma entidade superior ter pena de suas almas. Bem, não parece que são. Goku respondeu ao ver que aqueles dois kaoshin tremiam de medo e também estavam totalmente pálidos, como se fossem folhas de papel. Absurdo. Claro que estamos. Certo. Brols insistiu como se fosse um mafioso perigoso e bem respaldado sendo pego em flagrante pela polícia enquanto tentava extorquir dinheiro de alguns comerciantes pobres. Sim, sim, nós somos. Fuva e seu assistente responderam enquanto olhavam para o chão, com medo de fazer contato visual com alguém. Isso foi o que eu pensei. Enfim, vamos sentar. Belos brincos, por sinal, Brols disse se despedindo de Fuva e seu lacaio enquanto tocava os novos brincos de Fuva, já que os antigos foram roubados por ele. E uma vez Brols sentou-se com sua família e começou a prestar mais atenção em sua esposa e filha do que nelas. She perguntou a seus irmãos de outro universo, você também sofreu nas mãos dele? Mais do que você pode imaginar, Fuva respondeu enquanto enxugava o suor frio que escorria de todas as partes de seu corpo. Se você soubesse, She respondeu, que pensou que poderia imaginar o que eles haviam passado. O que Brols tem contra os deuses? Eu não entendo. Piccolo perguntou a si mesmo, que não perdeu um único detalhe daquele encontro desconfortável. E é claro que naquele lugar havia mais mortais do universo seis que também conversavam entre si. Este torneio me lembra o torneio Brols que temos em nosso planeta Sarada, disse um Sayajin anônimo do sexto universo dos muitos que estavam no torneio. Desde que Brols os ensinou a usar o Super Sayajin, eles basicamente se tornaram a raça mais poderosa do universo. A equipe de Champa atualmente consistia em Hit, Metalman e Saiyans. Algumas regras são diferentes, como a regra que permite usar armas na forma de Brols. Mas tirando todo o resto é quase igual respondeu Karba o ex-campeão daquele torneio. Realmente. Alguns disseram enquanto olhavam indignados para Brols em busca de explicações. Você está surpreso que eu tenha negócios em outros em outros universos? Vamos, esses Sayajin se divertem nos meus torneios. Brols respondeu enquanto evitava os olhares surpresos dos Sayajins do universo seis. Depois de Brols dar autógrafos, os não participantes sentaram-se nas bancadas e os participantes dirigiram-se para o ringue, onde o mais difícil desafio os esperava. Um desafio que nem mesmo os maiores lutadores seriam capazes de superar. Um exame escrito de nível elementar. Brols, você tem certeza que não quer participar? Perguntou C18, que não entendeu porque não participou e humilhou todos. O Brols que ele conhecia adora ser o centro das atenções. Em um torneio estúpido para o benefício de gatos idiotas em que apenas os fracos participam? Não obrigado, prefiro dormir. Brols respondeu, desprezando seu universo e também o contrário enquanto materializava almofadas de alta qualidade nas arquibancadas. Quem sabe, talvez haja caras como você entre esses cinco disse Kuririn, que queria acreditar que o universo era grande, especialmente quando há mais de um. E que algum dia, talvez hoje, Brols poderia encontrar seu inimigo natural. Algo que não é matematicamente impossível, mas na opinião de Brols, ha 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 ha. Como eu? Ah ha lhalhalhalhalha. Espera, sério? Uau uau uau. Brols disse enquanto tentava conter o riso, embora fosse impossível. Essa foi uma das melhores piadas que ele já ouviu na vida. E Kuririn um tanto ofendido. Mas não surpreso com a resposta respondeu, não era necessário ser tão sarcástico. Eu ri porque você não disse nada bobo, de jeito nenhum. Os únicos caras interessantes nesse time são dois. Um é o cara roxo extremamente sério. E então tem aquela garota Saiyan ali. Digamos que temos um pouco em comum. Embora, muito pouco, é claro. Brols respondeu apontando para Hit e Kali enquanto enxugava as lágrimas de seu terceiro olho. O que? Essa menina. Todos gritaram em choque. Acho que tenho sido um pouco rígido com esses caras. Vou bater um pouco menos forte no próximo treino. Beerus disse extremamente emocionado ao ver que seus sacos de pancada estavam ansiosos para derrotar seu irmão gêmeo nesta competição. Alguns minutos depois, pai, 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 papai. Acorde. Bra disse enquanto atirava uma esfera de Kino rosto de Brols. Bom, Mun, você não pode me acordar como uma pessoa normal. Brols protestou quando ele acordou. Ela não tinha feito mal a ele. Era uma questão de protocolo. Começa o combate de Goku com o Saiyan do Universo 6, Bra disse, que nem se desculpou por sua forma original e violenta de acordar seu pai. Ótimo, obrigada querida. Ele lutou bem enquanto eu dormia? Perguntou Brols, que rapidamente esqueceu sua raiva. Sim, ele se saiu muito bem, terminou a luta rapidamente. Embora o robô gigante tenha causado problemas e se divertido um pouco lutando contra aquele Saiyajin baixinho com quase nenhum músculo. Ele só sabia se transformar em Super Saiyajin, respondeu Goten, que estava muito orgulhoso do desempenho de seu pai neste torneio. Eu entendo. Aqueles inúteis não conseguiram melhorar a partir desse ponto. Eu realmente tenho que fazer tudo sozinho. Enfim, vamos ver como Kali luta. Brols respondeu, desapontado com o progresso dos Saiyajins do Universo 6. Pai, por que você disse que o combate com aquela garota seria interessante? Diga-me por favor, Bra pediu, implorando com sua técnica de olho de cachorrinho para forçar seu pai a responder a pergunta que todos queriam saber. Ela até ensaiou durante os minutos que Brols estava dormindo para aumentar a probabilidade de sucesso. Você não pode esperar alguns minutos para descobrir por si mesmo? Brols disse enquanto cobria o rosto quase chorando de sua filha com o rabo e desviava o olhar. Você sabe que eu não posso. Bra gritou enquanto tentava afastar o rabo de seu pai para que seu ataque fosse eficaz. Sinto muito querida, mas seu pai não faz spoilers, ele respondeu endurecendo seu coração enquanto desviava o olhar. O que você quer dizer? Você e seu maldito Enswer Talker destroem todos os finais da série, mesmo apenas assistindo o primeiro capítulo. Buma protestou, trazendo à tona um pouco de seu ressentimento acumulado, como toda mulher faz. Você ainda guarda rancor de mim por isso? Já se passaram 18 meses desde isso e eu não fiz isso de novo. Respondeu Brols que acreditava que já havia se desculpado o suficiente há muito tempo. Por quanto tempo ela continuaria lembrando? Eu estava interessada naquele show Buma insistiu pela enésima vez. Quantas vezes ela teve que lembrá-lo? Por que as mulheres são tão maldosas? No entanto, para a sorte de todos, Bra acabou com aquele show embaraçoso pai, mãe, cala a boca, a luta já está começando. E assim como Bra disse, que indicou Vegeta Jr. para sentar com ela apesar da desaprovação de Brols. Kali havia começado sua luta contra Goku que a olhava sério, pois detectou que havia algo estranho com aquela Saiyajin quase adolescente. Da mesma forma Kali ficou ainda mais alerta devido ao poder que Goku exibiu até agora. Sem dúvida seu oponente era um Saiyan incrivelmente poderoso, apesar de não ter se transformado em Super Saiyan. Ela não sabia sobre Brawl Superbore Multiplication, tão forte que até derrotou Kaba com extrema facilidade, por isso não conseguiu suprimir seu poder nem um pouco. Eu queria evitar porque perco o controle, mas... Não tenho outra escolha, Kali pensou com óbvio nervosismo enquanto enfrentava Goku, o poderoso Saiyajin de outro universo enquanto... Ela? Ah, ilha em... Transformado. Que diabos! Uma transformação que fez todos pularem da cadeira, inclusive Beerus, que até parecia traumatizado com a aparição do adolescente à sua frente. Sem chance. Todos gritaram mais uma vez enquanto apontavam para Kali e olhavam para Brawlz, brincando de encontrar as diferenças entre eles. Até o Brawlz ajudou nesse jogo se transformando no lendário Super Saiyajin para que os mais idiotas, que eram a maioria, pudessem encontrar rapidamente as diferenças. Cabelo verde. Aumento de tamanho, hipermusculatura. Potência que aumenta exponencialmente sem pausa em um ritmo alarmante. Piccolo disse, assustado e muito. Seu maior pesadelo estava se tornando realidade e ele não tinha para onde correr. É como... Mutenhorchi disse enquanto apontava para os dois com os dedos. Pela primeira vez ele estava apontando algo em uma mulher além de suas características sexuais secundárias, ou primárias. Brawlz, o que está acontecendo? Essa é a mesma transformação que a sua, disse Bulma muito impressionada e preocupada ao ver a grande semelhança entre aquela adolescente hipertrofiada e seu marido. Acima de tudo, ela estava preocupada em achar algo atraente para ela, apesar de ser mulher. Certamente ver a transformação de Kali despertou o espanto de todos que conheciam Brawlz. Além disso, mais de um começou a coçar a cabeça para tentar entender o que estava acontecendo. E obviamente muitos deles começaram a inventar teorias, cada uma mais maluca e rebuscada que a outra. Porém, apenas um daqueles idiotas. Yancha se atreveu a compartilhar sua teoria? É muito simples. O jovem Brawlz foi para o Universo 6, foi lá que ele encontrou uma mulher Sayadink. A. H. H. Poumon. Uma teoria muito perigosa. Tanto que acabou encravado contra a parede das instalações do torneio numa posição conhecida por todos. Yancha, gritou Poual, que realmente temia pela vida de seu mestre. Como já expliquei, os Universos 6 e 7 são irmãos gêmeos. Em ambos existem Saiyans na Mekuzeijins e até um planeta Terra como aquele em que vivemos, embora agora eles estejam todos mortos lá. Essa é a razão deste torneio. Bem, da mesma forma, neste Universo também existe minha contraparte. Alguém que nasceu com as mesmas células S-mutantes que eu tenho, e é aquela garota ali. Ela? É. Não. Meu. Filha. Eu só tenho olhos para minha Bulma, disse Brawlz, finalmente explicando que tipo de relacionamento Kali e ele tinham. Enfatizando especialmente que ela não era sua filha quando olhou para Bulma. Já entendi. Isso significa que ela tem poder infinito assim como você? Bulma perguntou o que rapidamente descartou a teoria absurda de Yancha, já que Brawlz nunca havia dado a ela um motivo para suspeitar de sua fidelidade. Além disso, ela estava mais preocupada agora com as possíveis implicações de outra pessoa no multiverso ter os mesmos poderes de seu marido. Isso pode ser algo horrível e perigoso, especialmente se seu amigo de infância estiver lutando contra isso. Sim, isso mesmo, respondeu Brawlz, aliviado por sua esposa não duvidar nem por um momento sobre sua fidelidade. Graças a isso Yancha viveria mais um dia. Poder infinito? Isso significa que Goku está em apuros, gritou Beerus, que não perdeu um detalhe de toda aquela conversa, já que ele também estava interessado em saber a verdade sobre aquele Sayajin, e a verdade o preocupava demais. Ele não suportava a ideia de ver Goku perdendo. Isso poderia significar ver seu irmão feliz e ele não podia permitir isso. Sim e não. Vejam vocês mesmos. Brawlz respondeu enquanto pedia a todos que prestassem atenção na luta ao invés de olhar para ele. Embora ele realmente gostasse de ser o centro das atenções. Então todos começaram a prestar atenção mais uma vez no combate entre Goku e Kali, principalmente analisando cada uma das ações de Kali para encontrar algum ponto fraco naquela titã ultramusculada que parecia destruir o mundo a cada um de seus movimentos. E o primeiro a perceber qualquer uma das peculiaridades foi Roche, graças aos seus anos de experiência como artista marcial, e sendo perseguido por mulheres enfurecidas. Aquela garota virou bersequer? Isso mesmo. Assim como as células S normais, as células S mutantes que Kali e Outemos são ativadas pela raiva. As células S normais dão uma quantidade limitada de poder com a ativação de um certo nível de raiva, que é mais ou menos controlável assim como o poder que dá. Com o treinamento é possível controlar melhor essa raiva e ao mesmo tempo obter mais energia dessas células S. Mas com as S céus mutantes não é assim. O poder cresce exponencialmente assim como a raiva que gera esse poder, criando assim um círculo vicioso que nos deixa loucos super poderosos seres quase sem racionalidade que atacam amigos e inimigos como se fôssemos feras, disse Brawls explicando os defeitos de fábrica dos suas próprias células S. Mas você se controla perfeitamente nesse estado. Eu até vi você dormir transformada depois de ficar com raiva por ter perdido o pôquer com o Bra depois de prometer não usar truques ou habilidades, disse Bulma, lembrando de certos episódios engraçados de sua vida de casada. Alki Brawls orgulhosamente respondeu, isso porque eu tenho grande controle do meu poder e mente por várias razões genéticas, principalmente o Jaga, e habilidades adquiridas através de um treinamento muito duro e inteligente para aproveitar minhas habilidades ao mesmo tempo em que eliminei ditos defeitos. Embora a primeira vez que me transformei, tive dificuldade em me controlar. Felizmente me transformei pela primeira vez no universo 6. Eu lamentaria muito ter destruído o universo 7 se não tivesse conseguido controlar minha raiva. Idiota, você liberou essa raiva em mim. Champa protestou que assim como seu irmão também prestou atenção na conversa entre os membros do universo 7. Como eu estava dizendo, infelizmente aquela jovem não tem tanto sucesso quanto eu. Veja bem, apesar das dificuldades e perigos, Goku é mais ou menos capaz de antecipar seus movimentos brutos. E também, Brawls disse enquanto apontava para a luta entre Goku e Kali hipertrofiado. Uma partida em que Goku praticamente se esquivou de todos os ataques amplos, poderosos, previsíveis e hiperdestrutivos de Kali. Pan. E então bateu nela quando ela deixou uma abertura. Retirar temporariamente e atacar novamente quando possível, quando de repente. Ah, a Alin Enai. Kali, que parecia estar sofrendo, desencadeou uma violenta explosão de energia em todas as direções. Uma explosão que quase destruiu o anel e quase expulsou Goku dele. O que foi aquela explosão de poder? Goku quase caiu do ringue, disse parte do público, que não esperava que de repente o berserker Kali realizasse uma ação tão inteligente e quase vitoriosa. No entanto, rapidamente o mais observador do grupo percebeu que essa não havia sido uma ação premeditada ou favorável a Kali. Ela ficou mais fraca do que antes ou é apenas impressão minha? Piccolo disse que nunca perdeu de vista os aumentos absurdos de poder de Kali. Muito menos aquela diminuição extrema nele. Não só isso, seus músculos ficaram menores, disse Roche, embora também tenha ficado impressionado com a diminuição do poder, ele notou especialmente sua estética. Se não me engano, o corpo dela não aguenta tanto poder, então ela é forçada a expulsá-lo quando chega ao ponto crítico. Um ponto crítico que sendo cega pela raiva, não consegue controlar corretamente, então ela fica exausta, perde o controle de seu corpo e também se machuca um pouco. Estou certo? Disse Whis que momentaneamente abandonou seu gato cósmico para se juntar às arquibancadas do Universo 7, onde aconteciam as conversas mais interessantes. Você disse perfeitamente Whis? É bom não ter que explicar tudo sozinho, respondeu Brawls. Muito feliz por haver pessoas ao seu redor com um mínimo de capacidade de raciocínio e senso de batalha. Mas, e se você não liberar aquele pai poderoso? Senhor Brawls? Perguntou Vegeta Jr., que teve um deslize momentâneo. Um deslize que não passou despercebido por Brawls do que você me chamou? Provavelmente ele vai morrer. Se você fechar um recipiente e ficar enchendo de água, ele vai explodir. É por isso que ela espelha instintivamente esse poder, ainda que desajeitadamente disse Vados, que também se juntou às arquibancadas do Universo 7 com seu irmão. Era mais divertido estar lá do que com seu gato, e a comida era melhor. Ei, onde você está indo? Beerus e Champa protestaram ao ver que seus servos os haviam abandonado. Portanto, sem prestar atenção a eles, todos continuaram falando sobre Kali e suas S-Cells. E uma das perguntas mais interessantes que surgiram foi, então, papai você também tem que expulsar o poder dessa forma para não morrer? Bra perguntou, preocupada com a vida de seu pai. Obviamente esta foi uma pergunta extremamente interessante, tanto para aqueles que eram seus amigos, que não queriam que Brawls morresse, quanto para seus inimigos, que eram muitos e estavam ansiosos para conhecer as fraquezas mortais de seu poderoso arquinimigo, embora muitos desses inimigos também fossem seus amigos. Porém, é claro que Brawls, como sempre, quebrou a esperança de seus inimigos, dizendo-lhes que nada que fizessem contra eles seria eficaz. Em circunstâncias normais teria que ser assim, normal em tudo. Posso manter o controle enquanto estou transformado, assim posso dosar melhor meu poder e energia, liberando de forma controlada em combate para não chegar naquele ponto de acúmulo excessivo. Além disso, desenvolvi uma habilidade que me permite enviar o excesso de energia para outra dimensão para aproveitá-la mais tarde. Sem esquecer o meu famoso Brawls Super Body Multiplication. Se a tudo isto acrescentarmos que treinei o meu corpo até limites brutais, modifiquei-o para melhor se adaptar a todas as minhas mudanças e também sou imortal. Não, não há perigo de que eu morra por minhas próprias forças ou que eles se tornem uma desvantagem. Eu conquistei todas as vantagens e fraquezas das minhas células S. Oh, que pena, quase todos os guerreiros Z, Beerus e Champa suspiraram. E especialmente Vegeta. Muito triste ao saber que eles não podiam usar as próprias células S mutantes de Brawls contra Brawls. E essas são algumas desvantagens que parece que Goku entendeu, disse Brawls enquanto apontava para o combate novamente. Ah, bom mundo, flash, clack. Kali está fora do ringue. O vencedor é Sangoku, do Universo 7, disse o árbitro, encerrando a partida. Entendo, ele a está puxando para as bordas e esperou o momento exato em que ela liberaria sua energia. Naquele momento, enquanto ele estava sendo empurrado pela onda de choque, ele se teletransportou na frente dela. Apenas quando Kali estava fraco e desorientado para empurrá-la para fora do ringue com um simples chute. Sem dúvida a forma mais eficiente de vencer, disse Vis, explicando em detalhes os momentos finais do combate entre Goku e Kali explicando as onomatopeias que Meralman havia escrito. Obviamente para evitar representar o combate, já que o Vis ia explicar de qualquer jeito. Eu sou um malandro. Estou surpreso que Goku tenha inventado uma estratégia como essa, disse Beerus, que se juntou às arquibancadas do Universo 7 para não ficar sozinho. Não subestime a inteligência de Goku. Pelo menos quando se trata de lutar, Brawls respondeu, mostrando algum respeito por um de seus heróis de infância. Embora agora Goku fosse o menor de seus problemas. Parece que seu universo tem problemas irmã. Vis disse apontando para as ruínas do anel em que... Em que Kali, que ainda estava transformado, continuou lutando contra Goku apesar de ter perdido. Em seu estado, ela era incapaz de raciocinar ou reconhecer que havia perdido ao cair de um anel completamente quebrado. A única maneira de derrotá-la era matá-la ou deixá-la inconsciente. E até ser derrotada, seu único instinto seria esmagar Goku, que tentava de todas as formas evitar seus ataques. Se o competidor Kali continuar a lutar depois de perder o Universo 6 será desclassificado, disse o árbitro, denunciando este comportamento antidesportivo e as suas consequências. O que? Champa gritou indignado com aquela regra. Isso significava que Hit não teria chance de derrotar Goku e o resto do time de seu irmão? Isso significava que toda a sua equipe seria desclassificada? Embora diferente de Champa, Beerus ficou muito feliz com aquela decisão do árbitro hahaha. Isso seria divertido, você não acha Champa? O que diabos você está fazendo Kali? Você quer ser destruído? Champa gritou enquanto apontava a mão para Kali, pronto para usar seu Akai antes que seu time perdesse por quebrar as regras. Obviamente essa tentativa de assassinato não foi bem recebida por todo o público, principalmente Brawls, já que isso interferiu parcialmente em um de seus planos. Acho que deveria ser eu quem deveria intervir para impedir minha versão feminina de outro universo, mas, isso pode comprometer meu plano então. Devo pedir a Hit para cuidar disso? Não, isso seria ainda mais desaconselhável. De qualquer forma. Então, enquanto Kali continuava causando pavor tentando matar Goku, como quase todos neste show. Ah, ah, ilhai. Brawls se teletransportou atrás dela, calma garota. E como se ela fosse uma sequestradora ou estupradora, Brawls colocou um lenço no rosto de Kali e ela desmaiou instantaneamente, encerrando sua transformação. O que é que foi isso? Perguntou a todo público. Eles não podiam acreditar que existe uma droga capaz de nocautear um ser tão poderoso. Onde posso comprar isso? Perguntou ao Rei Galáctico. Onde eles poderiam conseguir essa droga? Se eles pudessem fabricá-lo em massa, eles ganhariam uma arma muito útil para deter vilões superpoderosos. Ele tinha que conseguir aquela droga para a Patrulha Glacty a qualquer preço. Clorofórmio da marca Brawls, extremamente eficaz contra Saiyajins não Brawls. Eu tive que fazer as pazes quando Bra não nos deixava fu, dormir, a noite devido ao choro dela, quando era bebê. Brawls respondeu, explicando a origem de uma de suas invenções enquanto levava Kali inconsciente com ele. Uma origem que fez rir todos os presentes que entenderam a que Brawls se referia. Ha 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 ha. Portanto, todos riram alto, exceto as crianças. Goku e... Brawls, por favor! Bulma protestou muito envergonhada. Papai, por favor! Bra protestou muito envergonhado. Ele sempre tem que fazer coisas desnecessárias. Beerus protestou que esperava ganhar seu irmão rapidamente. Mas é claro, Brawls sempre teve que estragar seus planos. Brawls. Não se preocupe, eu cuido dela, ela é minha versão de outro universo afinal, eu tenho que assumir a responsabilidade. Você pode continuar com o torneio, disse Brawls, encerrando seu discurso. GRRRJJJJ, árbitro anuncia o próximo combate. Beerus gritou para o árbitro enquanto tentava, sem sucesso, esconder o quão zangado estava com a intervenção de Brawls. Bem feito Brawls. Você finalmente fez algo de bom para mim. Champa gritou, agradecendo pela primeira vez que Brawls existiu. E enquanto Brawls saía do ringue, que estava sendo reconstruído por Vados e Vis, com Kali debaixo do braço, ele avisou Goku apontando para seu próximo rival. Mantenha o foco Goku, seu próximo adversário é alguém muito especial. Realmente, estou ainda mais animado do que antes. Goku disse com extremo entusiasmo enquanto olhava ansiosamente para Hit. E como Goku, Brawls também olhou para Hit. Mas diferente de Goku, Brawls falou telepaticamente com ele e Hit. Você sabe o que fazer? Sim, Brawls sama Hit respondeu telepaticamente ao seu chefe, indicando que executaria as ordens que receberá anteriormente sem problemas. Uma conversa telepática que passou despercebida por todos. Obviamente, ninguém poderia se intrometer no canal privado criado por Brawls com o qual ele poderia se comunicar com seus súditos e trabalhadores temporários de sua própria dimensão. No entanto, a ligeira mudança na aura e na compostura de Hit e Brawls devido ao contato visual não passou despercebida por Vis. A luta entre Goku e Kali terminou com a vitória de Goku. Com isso, o universo 6 acumulou 4 derrotas e 0 vitórias. Uma única derrota a mais significaria a derrota total e absoluta do universo 6. Portanto, enquanto Vis e Vados consertavam o ringue, Champa fazia um discurso motivador e esperançoso para sua equipe para incentivá-los na próxima luta e não se desesperar com as derrotas anteriores. Droga! Droga! Você perdeu todas as batalhas contra um único inimigo! Vocês são todos inúteis! Você merece ser Dês! Champa gritou, expressando o quão satisfeito ele estava com a equipe que Vados recrutou para ele. Tanta satisfação sentida por este incrível resultado que ele estava prestes a recompensá-los com um denso acai em seus rostos. Porém, infelizmente para os participantes do universo 7, naquela equipe havia um adulto responsável com capacidade de raciocínio. Eu não acho que isso seja justo com eles, disse Hit, terminando com aquela frase às intenções assassinas de Champa. Mesmo que Hit fosse um assassino. O que você quer dizer com esse golpe? Champa disse muito confuso, apesar de ser um cara que viveu bilhões de anos e é um dos deuses mais poderosos de todo o universo. Provando que ser poderoso e viver muito não entra em conflito com ser extremamente estúpido. Esse cara é sem dúvida um dos discípulos de Brawls. Acho que você já sabe o que isso significa. Hit respondeu, tentando fazê-lo lembrar o que Brawls fez com eles anos atrás. E eles também estavam sendo treinados por meu irmão, se você se lembra. Parece que você o subestimou muito quando eles usavam aqueles trajes de treino, Champa-sama, acrescentou Vados, que concordou com a observação de Hit. Eles poderiam realmente culpar os novos recrutas que não conheciam por não serem capazes de competir contra os alunos da abominação multiversal Brawls, um anjo e um acaixin? Essa competição nunca foi justa desde o início, mas o idiota simplesmente não percebeu. E isso era algo que até mesmo o estúpido e impulsivo Champa poderia entender se alguém explicasse claramente para ele. Então ele relutantemente desistiu da ideia de matá-los, por enquanto. Droga! Hit, você pode lidar com ele? Não posso usar minhas técnicas de matança neste torneio e estou enfrentando um monstro treinado pelo maior monstro. Mas vai ser uma luta divertida, respondeu Hit enquanto avançava em direção ao ringue com as mãos nos bolsos característicos, insinuando que não tinha 100% de certeza de vencer. Enquanto isso nas arquibancadas do Universo 7. Devido ao bom desempenho de Goku neste torneio, no qual ele se concentrou em lutar direito ao invés de bancar o idiota se superestimando demais. Todo o público estava de bom humor, eles só precisavam vencer mais uma partida para ter uma vitória esmagadora. Uma conquista incrível! Um único lutador de seu universo derrotaria os melhores lutadores de todo o universo oposto. Esse foi sem dúvida o resultado que todos queriam ver. Porém, nem todos se deixaram levar por esse tribalismo e trataram esse assunto com racionalidade. Tanto quanto se preocupar com o último adversário que devem enfrentar agora. Aquele cara, ele parece forte, disse Koririn, que como todo mundo estava tentando medir seu nível de poder e claro que sua aura e energia pareciam extremamente poderosas. Ele não parecia ter um poder tão brutal quanto o de Kali, mas mesmo assim sua atitude, jeito de se mover e presença alertaram todos os lutadores ali presentes que Hit não é um cara comum. Ele é muito perigoso. Brawls, você o conhece? Ele tem olhado para você o tempo todo e tem falado muito sobre você. E acho que em alguma ocasião você também olhou para ele como se o conhecesse, perguntou Bulma, que ao contrário do resto não era especializada em detectar o poder ou a capacidade de luta dos outros. Em vez disso, ela desenvolveu um sexto sentido que lhe dizia quando algo estranho estava acontecendo com seu marido. E aquele sexto sentido não estava errado desta vez. Eu gosto que você me olhe tão de perto Bulma, mas eu o conheço. Afinal com esse cara eu tive a luta mais difícil que já tive na minha vida, Brawls respondeu, sem saber da tempestade que essas palavras iriam desencadear. W-A-A-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Todos gritaram como se aquelas fossem as palavras que anunciassem o fim do universo. O combate mais difícil da vida de Brawls? Aquele cara era tão forte? Isso significou. Goku está com problemas. Todos das arquibancadas gritaram em pânico novamente. E minhas esferas do dragão, e orgulho do grande irmão também, gritou Beerus, demonstrando quais eram suas motivações. Acalmar, isso foi quando eu tinha mais ou menos a idade de Bra e foi antes que eu pudesse me transformar, nem eu tinha todas as habilidades que tenho agora. Agora eu poderia derrotá-lo com uma única piscada. Embora durante nossa luta eu tenha conseguido me transformar e com isso derrotá-lo com extrema facilidade, disse Brawls tentando tranquilizar seus amigos e familiares chateados. Af, af. Você nos assustou, todos responderam, que estavam hiperventilando com o susto de antes. Então Goku tem chance de vencê-lo também? Xixi perguntou, que de vez em quando se preocupava com o marido. Apesar de muito pouco, durante anos ela o viu apenas como uma fonte de renda ruim. O poder bruto de Goku é maior que o de Hit. No entanto, ganhar ou perder depende muito de Goku e de sua capacidade de entender, adaptar e contra-atacar a habilidade característica de Hit. Brawls respondeu sem ser 100% específico em nada. Habilidade característica? Que tipo de habilidade Hit tinha para neutralizar a margem de poder bruto entre ele e Goku? Não há spoilers. Bulma e Bra perguntaram. Sem spoilers, Brawls respondeu enquanto endurecia seu coração e mente, já que Bulma estava usando o ataque de olhos de cachorro sexy para tentá-lo a confessar. E eles estavam prestes a atingir seu objetivo? Parece que Bra aprendeu esse truque com sua mãe? E enquanto Bulma continuava tentando seu marido e Bra tentava aprender aquela técnica. A luta entre Goku e Hit começou. S. Hit parecia se teletransportar de forma extremamente eficiente, com a qual conseguia ultrapassar Goku antecipando seus ataques. O que está acontecendo? Como pode aquele golpe ser tão rápido? Perguntou ao público em geral que não tinha a menor ideia sobre a habilidade Hit. Além disso, Brawls, que não resistiu mais ao ataque combinado de Bra e Bulma, revelou a verdade antes do esperado, não é velocidade, é sua habilidade especial. Uma habilidade conhecida como Timmy Sip. Tink Sip? O que é isso? Perguntaram os analfabetos com falta de imaginação. A explicação de sua habilidade é um tanto complicada, então levaria vários minutos ou talvez horas para explicá-la em detalhes. Especialmente considerando o número de analfabetos por centímetro quadrado que está me ouvindo. Então farei uma explicação imprecisa, mas prática. Ele pode parar o tempo por vários décimos de segundo, no qual ele pode se mover livremente naquele tempo parado, mas sem poder interagir com os outros. Brawls respondeu gentilmente enquanto materializava uma tela de computador para mostrar graficamente a capacidade de Hit de facilitar a entender, manipular o tempo. Estou surpreso que ele tem a mesma habilidade que o DC Vis, um dos poucos que não precisou do vídeo de Brawls para entender a habilidade de Hit. Então você sabe qual é o caminho para derrotá-lo? Vamos contar a ele? Vegeta Jr. perguntou que ao contrário de seu pai ele não odiava Goku ou algo assim. Não, isso seria trapaça. Além disso, é provável que ele se perceba, Brawls respondeu enquanto separava Sutiã de Vegeta Jr. sutilmente. E enquanto Buma rosnava para ele pelo que acabará de fazer, o combate continuou. E Goku, que até agora estava na defensiva levando golpe após golpe de Hit sem poder fazer nada. Pão. 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 Ele finalmente conseguiu contra-atacar. E não apenas uma vez. Pão. 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 Mas três vezes seguidas. Isso claramente não foi por acaso. Goku havia encontrado uma maneira de neutralizar a habilidade de Hit e isso era algo que nosso querido assassino não gostava. Como você fez isso? Hit perguntou um tanto surpreso, mas não muito. Ele já estava ciente do tipo de pessoa que estava enfrentando e do que era capaz, mas ainda não esperava que ele descobrisse seu segredo tão rapidamente. Você pode avançar 0,1 segundos no tempo, certo? Tudo o que fiz foi prever onde você estaria 0,1 segundos depois de desaparecer, disse Goku, que explicou tudo sem deixar um único detalhe. Por que aquele idiota tem que explicar tudo para o oponente? Ele tem que aprender um pouco com seu filho, Broz perguntou retoricamente em voz alta, e com razão. Agora Hit tinha uma pista de como contra-atacar. Se Goku tivesse se calado, ele poderia não ter descoberto ou teria demorado mais. Malditos personagens shonen. Agora que conheço seu truque, poderei lutar direito, disse Goku, confiante em poder derrotá-lo agora que havia se acostumado com sua habilidade. Mas como sempre o excesso de confiança era a maior fraqueza do nosso herói de infância e Hit o deixou saber, você é muito presunçoso. Você realmente acha que meu limite é de 0,1 segundos? Depois da minha derrota para o Broz, tenho treinado como um louco. E uma vez que a vangloria acabou. Pão. Krah-Shanya. Prom. Pyo-Ukiki. Ambos começaram a lutar freneticamente batendo um no outro, desviando e bloqueando um ao outro centenas de vezes. No entanto, Goku parecia ser quem dominava a batalha agora, ao contrário de alguns minutos atrás. Incrível! Em um instante ele está prevendo dezenas de ataques e ficando à frente deles. Disse Shin, fascinado com a habilidade daqueles dois mortais e envergonhado por sua inutilidade. Eles poderiam continuar assim para sempre sem chegar a um fim. Disse Fuwa. Outro deus que não tinha a menor ideia de combate, tão inútil quanto seu primo de outro universo. E vendo que Goku ainda levava vantagem nessa luta. Champa, de quem esperaria um pouco de capacidade analítica pelo menos na hora de lutar, já que essa era sua única virtude, disse feito um tolo sem autocontrole. Ei Vados, isso não está nos levando a lugar nenhum. Então Vados foi forçado a explicar a ele e ao público quem realmente tinha vantagem naquela situação, não se preocupe, Champa-sama. Hit quase não usa resistência para seu time SIP. Por outro lado, seu oponente é forçado a pensar e reagir em velocidades incrivelmente altas. Ele simplesmente nos mantém essa troca. Será o Sayajin quem esgotará sua resistência primeiro? Além disso, você não ouviu o que Hit disse antes. E como sempre acontecia depois desse tipo de explicação. Aconteceu o que aquele cara ou aquela mulher falou na explicação. E neste caso Hit, que até agora estava mais ou menos empatado com Goku. Bom, ele voltou a controlar o ritmo da batalha, contrariando a previsão de Goku de uma forma inteligente que certamente algum idiota não seria capaz de entender. Goku não era mais capaz de atacar, nem mesmo de se defender. Ele havia se tornado incapaz de prever os movimentos de Hit. E obviamente alguém perguntaria sobre o que havia acontecido na esperança de que alguém mais esperto pudesse explicar para ele. Goku não pode mais prever seus movimentos? O que está acontecendo? Perguntou Yancha, um dos idiotas oficiais dessa grande franquia. Você já o ouviu antes, 0,1 não é o limite dele. Pelo que pude observar, seu salto mais longo foi de 0,5 segundos, Viz respondeu, já que sendo muito mais poderoso, observador e inteligente do que Hit poderia entender e avaliar perfeitamente a habilidade de Hit. Mas Goku não deveria ser capaz de prever seus movimentos de qualquer maneira? Eu sei que prever o próximo 0.1 é mais fácil do que o próximo 0.5, mas não deve ser tão diferente, perguntou Zinjiber, que desde pequena a autora a perdoou por não saber raciocinar como lutadoras experientes. O problema é quando ele varia sua distância de time skip continuamente. O primeiro chute foi de 0,1 segundo. O próximo soco foi de 0,3, o próximo foi de 0,5, depois 0,2. E tão constantemente não é de se estranhar que Goku seja incapaz de calcular seu próximo movimento, muito menos de reagir a ele, respondeu mais uma vez Viz. Sempre disposto a esclarecer as dúvidas do nosso grupo protagonista. Isso significa que... Meu pai não tem chance de ganhar? Goten perguntou preocupado. Pouquíssimas vezes ele pôde se orgulhar de seu pai e hoje foi uma dessas poucas vezes. Ele queria que ele derrotasse todos os representantes de todo o universo. Até que ele consegue pará-lo e contra-atacar. Dificilmente respondeu Viz, sentenciando aquela discussão e possivelmente o resultado da luta. Maldito Brawls! Por que você motivou esse cara a melhorar? Beerus protestou, irritado com a forma como a intervenção de Brawls anos atrás complicou as coisas para Goku agora. Bem feito Brawls. Bem feito golpe. Champa torceu pelo motivo contrário. Esses caras são retardados. Mas você ainda se esquece de mencionar algo Viz, disse Brawls enquanto caminhava em direção a Viz, deixando um longo silêncio para criar uma grande expectativa no público. Uma plateia que queria saber imediatamente o que Brawls queria dizer. Que finalmente respondeu depois de alguns segundos nesta realidade? Habilidades como essas não são de muita utilidade se você as usar contra alguém que o supera imensamente em poder bruto. Nessa realidade, Viz pensou o surpreso com aquela escolha de palavras que passou despercebida por todos. E como sempre acontecia, em tempo hábil, Goku recebeu a mensagem de Brawls apesar de não tê-lo ouvido e entendo. Vou ter que usar tudo o que sei. Ah, 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 Lilian. Nesse ponto, ele não podia mais reservar força ou energia. Ele tinha que dar tudo nessa luta ou então ele perderia, e o pior, Brawls iria punir todos eles. Portanto, Kaioken X20. Goku ativou seu Kaioken X20. Esta é uma técnica que é incompatível com uma transformação Super Saiyan. Nunca existiu o Kaioken Super Saiyan Blue, que foi inventado pela Tuei Animation. No entanto, devido à multiplicação de Brawls, uma técnica difusível agora Goku tinha um poder maior que o de um Super Saiyan Blue no estado básico. E ao multiplicar aquele poder brutal por quase 20, sua capacidade de combate disparou de forma desproporcional. No entanto, esse aumento de poder não intimidou Hit, era inútil aumentar seu poder e velocidade se ele não pudesse reagir corretamente aos seus ataques. Um aumento no poder não será capaz de... Plasca! Me bata! Mas Hit não conseguiu terminar a frase, ou pelo menos não conseguiu terminar de pé, pois caiu de bunda devido ao golpe surpreendente e inesperado de Goku. Plá! Como sua bunda caiu para fora do ringue? Que diabos! Champa gritou confuso, indignado e arrasado. Goku acabou de apertar Hit? E ele o havia jogado para fora do ringue? Como ele fez isso? Como ele foi capaz de prever os ataques imprevisíveis de Hit? Era o que todos queriam saber, inclusive Beerus, que gentilmente perguntou a Brawls que poderia ter a resposta a Brawls. Ei! No entanto, Brawls encarou Beerus, indicando que ele não responderia com aquela falta de educação. Muito provavelmente ele daria uma surra em vez disso. Então Beerus com bom senso perguntou a outra pessoa não. Porquês? Explique por favor. Após aumentar seu poder ao máximo e usar o Kaioken Goku superou com larga margem o diferencial de poder entre ele e Hit. Uma habilidade única como essa só funciona com eficiência máxima naqueles iguais ou menores que o próprio poder e nível do usuário. Como Brawls estragou antes ou como você pode ver anos atrás, quando Gohan tentou transferir seus ferimentos para Beerus Sama com sua habilidade antítese. Sua habilidade não foi ou não foi totalmente eficaz em Goku viz respondeu ao seu gato, provando mais uma vez que ele era um dos poucos personagens inteligentes desta franquia. Ha ha ha! Não foi só ir ler, aconteceu com Gohan, mas assim mantive vocês na tensão. Você deveria ter adivinhado. Você é um fandom muito desatento, disse Brawls, criticando seus companheiros de uma forma um tanto estranha, que continha tecnicalidades que eles não entendiam. Isso não importa, o importante é que ganhei. Árbitro, declare meu universo vencedor. Beerus gritou uma vez que sua curiosidade foi saciada graças a Vise Brawls. Era hora de se declarar campeão antes que seu irmão protestasse e ou fugisse com o prêmio. Oh ok. CH, Challenger Hit foi removido do ringue. Goku é o seu vencedor. Eu declaro os vencedores do sétimo universo. O árbitro anunciou embora Champa o estivesse matando com os olhos. Ai, 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 ai. Todo o universo 7 gritou pela vitória esmagadora que alcançaram. Ficaram tão contentes que até parecia que tinham ganho alguma coisa, crítica dedicada aos adeptos do desporto. Foi uma luta incrível, Hit, mas eu gostaria de poder lutar com você em uma luta onde não tivéssemos tantas restrições. Goku disse enquanto estendia a mão para ajudar Hit a se levantar, demonstrando ao universo 6 o espírito esportivo impecável do universo 7. Talvez tenhamos uma oportunidade como essa no futuro, Hit respondeu, aceitando a gentileza de Goku. Hit havia sido derrotado, mas não parecia chateado com o resultado. Ele finalmente conseguiu lutar contra um cara forte e interessante desde muito tempo atrás. Afinal, os únicos com quem ele poderia se divertir neste momento eram seus colegas de trabalho. Para ele isso já era recompensa suficiente, ele não tinha motivos para ficar com raiva. Diferente dos outros. Ei Hit, você disse que poderia derrotar ele. O que diabos aconteceu? Champa gritou, extremamente irritado com a derrota total de todo o seu universo nas mãos de um único idiota. Eu nunca disse que iria ganhar. Ei, anda logo e me leva pra casa, respondeu Hit sem dar importância aos protestos de Champa. Em nenhum momento ele garantiu que poderia vencer e não devia nada para aquele cara. Por que diabos ele deveria lhe dar alguma explicação? Pelo contrário, não havia termo que o obrigasse a vencer a competição, apenas o recompensavam em caso de vitória. Não havia cláusula em caso de falha em sua missão. E a a a ilha ai. Mas algo tão simples assim não passou pela cabeça do impulsivo Champa. Ele estava bravo, muito bravo, tanto que até começou a pensar que não seria uma má ideia matar Hit e toda a equipe como ele tentou fazer antes da última luta. Ua a a ilha ai, miau, a a a a ilha ai. Talvez assim ele pudesse ficar satisfeito, já que gritar como o histérico enquanto chutava o chão só o deixava mais furioso. Ei, ei, Champa. Beerus disse, que sem avisar apareceu atrás de seu irmão para tranquilizá-lo. No entanto, ver como seu irmão, aquele que sempre o vencia em tudo, tinha vindo para se exibir o deixou ainda mais mal-humorado. Então ele gritou ainda mais alto do que antes. Você, o que você quer? Você não vê isso. Ei, Champa, seu retardado. Beerus incitou que agora parecia ainda mais chateado do que ele apesar de ter vencido. Mas Champa ainda estava em seu mundo de fracasso absoluto, embora pelo menos soubesse admitir a derrota, sim, sim. Eu sei, eu sei, Beerus. Eu vou te dar a sutúpida Super Dragon Balls. Isso não. Olha aí, seu idiota. Beerus gritou muito, muito chateado enquanto agarrava seu irmão pela cabeça para que ele olhasse para onde apontava o dedo. É realmente apropriado para você estar apontando para ele? Vis perguntou friamente, já que ele era um professor de etiqueta para nobres. E não era de se estranhar essa atitude parte de Vis. E até Beerus, já que a pessoa que Beerus acabará de apontar, a Kinshampa ignorou e exibiu uma atitude imprópria de um deus da destruição era. Zé, 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 Zen, Zeno-sama. Finalmente, o alienígena subnormal, não tão mal e com excesso de poder estui apareceu. Brawls pensou enquanto observava o ser mais poderoso desta realidade aparecer na frente dele. Se você quiser me apoiar, confira meu Patreon em www.patreon.com.br Costumo fazer pesquisas que decidem coisas importantes sobre o enredo em meu p-arroba-treon. Muito obrigada aos meus patronos incríveis. Bem, Philips! Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!